Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou falar sobre a dieta do arroz. Provavelmente muitos de vocês ainda não ouviram falar sobre essa dieta que foi criada em 1939 pelo médico Walter Kempner nos Estados Unidos. A princípio, essa dieta foi desenvolvida para o tratamento da insuficiência renal crônica. E como os resultados começaram a ser surpreendentes, começaram a ter bons resultados com o uso dessa dieta, o médico Walter Kempner começou a utilizar essa dieta também com outros indivíduos, porque ele notou que pessoas com hipertensão grave, insuficiência cardíaca, síndrome nefrótica, colesterol alto, diabetes, aterosclerose, psoríase e obesidade também melhoravam com o uso dessa dieta. É uma dieta bem simples, prática, porém difícil para ser seguida, porque é bem rigorosa. Vamos ver quais os componentes dessa dieta. A dieta era composta de 250 a 350 gramas de arroz, mais cerca de 100 gramas de açúcar branco, também faziam parte da dieta frutas e sucos de frutas. O arroz que era utilizado era um arroz branco. Eram proibidos o uso de nozes, tâmaras, abacate, tomate, sucos vegetais e frutas secas. No máximo, uma banana era permitida por dia. Então, por que eu estou trazendo aqui o exemplo dessa dieta? Para demonstrar para vocês o potencial que a alimentação saudável tem. Não quero dizer aqui que você utilize essa dieta, principalmente sem a orientação de algum profissional de saúde. O que eu quero trazer aqui é que a alimentação saudável tem um potencial muito grande para ajudar a sua saúde. É claro que, em alguns casos, até essa dieta poderia ser utilizada com o acompanhamento de um profissional, desde que essa pessoa realmente tenha chances de se beneficiar com isso. Mas uma dieta próxima dessa, uma dieta principalmente sem produtos de origem animal, tem realmente um bom potencial para reverter doenças como diabetes, insuficiência cardíaca, hipertensão e obesidade. Eu percebo, nos dias de hoje, que as pessoas confiam muito nos medicamentos e deixam de lado a alimentação saudável. Elas continuam obesas, continuam se alimentando mal, continuam muitas vezes com a sua pressão descontrolada, com o seu diabetes também descontrolado e, mesmo assim, não tomam providências para começar a se alimentar melhor. Às vezes, elas alegam que a alimentação é muito cara, não tem condições de fazer, mas vocês vejam que essa alimentação aqui, a dieta do arroz, é bem simples e bem barata. Porém, ela é muito rigorosa, é difícil de ser seguida, concordo, mas alguma dieta próxima dessa é capaz de ser seguida, tem um preço também razoável e muitas pessoas poderiam fazer desde que soubessem, que acreditassem que a alimentação saudável realmente tem um grande potencial de reverter doenças. Eu não digo aqui que todos os casos dessas doenças aqui listadas seriam possíveis de serem revertidos, mas um bom número de casos, sim, pode ser revertido. Então, você deve apostar nos alimentos saudáveis e na alimentação saudável para tratar a sua doença. Mesmo que você continue usando remédios, você deve associar alimentos saudáveis no seu tratamento para que obtenha melhores resultados. Se você gostou aqui do nosso vídeo, te convido a apertar aí no joinha, assista aqui outros vídeos aqui do canal para saber mais informações sobre alimentação saudável e, se possível, para colaborar com o nosso trabalho, assina o nosso canal. Até a próxima, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau!